Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, essa é a nossa campanha de Planet Explorers no quadro Você Faz a Série Pra quem não sabe o quadro Você Faz a Série, é um quadro aqui do canal do The Machine, onde eu solto um episódio no determinado jogo pra vocês E aguardo um respaldo, se o respaldo é positivo o suficiente, eu continuo com a série, se o respaldo não é positivo o suficiente A série acaba terminando Em Planet Explorers eu fiz uma exceção, vou soltar dois episódios pra vocês antes de fazer minha avaliação Muito, porque eu quero mostrar pra vocês o sistema de crafting Eu espero chegar até uma parte legal aqui pra mostrar o sistema de crafting nesse episódio ainda pra vocês Tudo bem? Esse cara aqui é mau, esse cara é mau, esse cara é mau Sai daqui, sai, sai, sai Não ataque a Girdy Eu acho que ele não vai atacar Galera, é o seguinte, tá O primeiro sistema... Oh, crap, ele tá atacando a Girdy Ele tá atacando a Girdy Não, não, não faça, não faça isso Pare 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 Maldito Você matou a Girdy Não, não mate a Girdy Oh, crap Deixa eu correr Infelizmente eu regenero e ele não Ops Ninguém, ninguém te chamou aqui Ops Para Oh, crap Ops Ufa Quase morri Foi muito pouco Ele ainda tá atrás de mim Posso sentir você atrás de mim Ahn... Eu tenho um kit de médico aqui Aqui Andagens de restauração Perfeito E aí você Você matou a Girdy Ahn... Maldito Não mate a Girdy Caramba Eu acho que eu tenho um revival kit Mas eu não sei se... Se... Se dá certo Se funciona Isso nunca aconteceu comigo Então galera É o seguinte Eu quero passar Mais uma parte aqui Do jogo Que é basicamente Buscar os autores Aí o doutor vai vir aqui Ele vai falar com a Girdy Oh, meu Deus A Girdy Ela tá mal Vamos levar ela pra lá Ele pega a Girdy Leva pra lá E... Aí sim Eu gostaria de mostrar o craft Pra vocês, tá? Antes de mais nada Girdy Ela ainda tá viva, né? Ela ainda tá me respondendo Ok É o fim do ato Eu tô do me to do Não, mentira Ah, enfim Sim, é verdade É verdade, é verdade É mentira, não É verdade Eu terminou Ok Agora Você vai me ensinar A fazer uma torcha É isso Não tem nada Para eu fazer Ah, ok Ahm Cinco animal fats Dez gathered units E onze madeiras Ok Depois a gente pega isso aí Antes eu quero ir buscar o médico Tá? O médico eu sei que tá ali pra cima Galera, então No jogo aqui Dentro do Planeta Explorers Você tem primeiramente Um replicador Replicador Nós temos duas coisas aqui Eu não sei se vocês Se lembram Mas no vídeo passado Eu só tinha isso aqui Tá? Ah, outra coisa Eu consegui Utilizar uma dessas coisas Tão como o new aqui Eu vou clicar com o botão direito Deles Ah, isso aqui são scripts São São blueprints É... Onde eu posso utilizar Simplesmente um replicador E a partir do replicador Eu simplesmente construo O que eu precisar aqui Tudo bem? Ahm... Inclusive animal fat? Ah, com animal fat? Não, com carne Eu consigo fazer animal fat É isso? Ah, é isso sim Ahm... Caso a gente estivesse passando aqui De repente aquele bicho nos ataca Mata o médico E aí a missão já era Por enquanto tá ok Eu poderia fazer essas cinco unidades De... De animal fat, né? Pra nossa querida Girdy Mas ok Ahm... Aqui nós temos uma... Uma planta Ah, galera Outra coisa que você tem aqui Você pode ficar com fome E você pode ficar Confortável Ok E aí Alan Como você está fazendo? É... Whatever Não quero conversar com você O que você tem pra mim? Girdy é um pouco Saúde de rir Você pode me ajudar? É a Girdy não tá bem Alright Vamos lá Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos lá Vamos salvar a Girdy Ei Ei, mano Ei Bora Obrigado Ok Pronto Ele tá me acompanhando Onde tá a Girdy mesmo? Acho que é lá embaixo, né? Ok Então Como eu ia dizendo O sistema mais complexo De construção É esse aqui Creation Que abre essa tela aqui Que eu quero mostrar Com detalhes Daqui a pouco pra vocês Como funciona isso aqui, tá? Ok A gente vai tentar criar Algum tipo de arma ali Uma adaga Alguma coisa assim Vamos ver se a gente consegue Reproduzir alguma coisa Bem bacana ali pra gente Tudo bem? Ops Precisa de um jeito Mover somente a câmera Sim? Não Oh, crap Ah, eu já conheço O que que eu apertei? Que? Hum Essa janela aqui é nova pra mim Tem a Side Quest Que é pra fazer o Camp Fire Camp Fire Eu quero Tem que coletar essas coisas E ganhar isso aqui Dez unidade de madeira Bom, o principal São as unidades de madeira Que eu não vou ter, né? Deixa eu pegar Essas unidades de madeira Então Colocar Esse Ah, isso aqui Eu ainda tô aprendendo Ok Isso aqui Eu já sei Eu quero colocar Isso aqui Eu tenho uma Não sei o que Que era aquilo ali Uma torcha mesmo Oh, crap Oh, crap Oh, crap Oh, crap Ninguém te chamou Oh, crap Oh, crap Ufa Na hora certa Consegui fugir desse cara Ok Ufa Vamos lá Ah, ah, é Eu quero madeira Na verdade Ah, você pode Arrastar essas coisas Aqui pra Pra cá, tá, galera Eu acabo Clicando um monte Pra um lado e pro outro Mas você não necessariamente Tem que fazer igual a mim Tá Quero você aqui no dois Por favor Pronto Vou cortar essa árvore aqui Conseguir o resto de madeira Que nós precisamos E deixa eu ver O que mais que a gente precisa Pro Camp Fire Dez unidades daquilo ali Cinco De Animal Fat E o que mais Perfeito Ok E só isso Ok Animal Fat Eu posso fazer com o replicador Aqui Que está no Declorar Essas Esses atalhos ainda Animal Fat Eu gostaria de Quatro Por favor Ok Já faltou uma Obrigado Ok Agora a gente já tem tudo Pra ir lá entregar O Camp Fire Pra ela Não tá correndo Desse cara Senão ele pode atrapalhar Minha missão Ei, girlie Como você está, cara? Na verdade é uma menina Não posso falar mesmo Ei, girlie Sei que o cara mexeu com você Aquela hora Mas Sou sorry Terminei Ok Isso aí Perfeito Ok Vamos lá Vamos pro acampamento O cara Tá mal Ele basicamente fala Nossa Eu consegui fazer o que eu pude aqui Mas nós temos que levá-la rapidamente Pro acampamento Lá eu poderei tratá-la melhor dela É isso que ele fala Ahm Ganhei alguma coisa interessante Ah Posso fazer Camp Fires Agora Tem um script pra Camp Fire Eu confesso que eu não sei fazer Camp Fires Where is Ah Eu preciso Saber o Preciso de gordura E preciso de madeira Isso me dá um Camp Fire O que dá pra fazer com Camp Fire Eu não tenho certeza Caramba Ele tá ali de novo Vem pra cá Vem pra cá Allen 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 Aqueles bichos ali não são legais Não mexa com eles Ok Obrigado Uhum 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 Chegando lá Eu acho que ele vai colocar ele dentro Eu não sei se vocês viram Eu não cheguei a mostrar pra vocês A hora que eu cheguei lá no acampamento Aqueles bichos tão atrás de mim Acho que sim Esses bichos aqui Na verdade não estão não Ok Uhum Eu não sei se vocês viram lá no acampamento Tem uma espécie de uma câmara Uma câmara azul Alguma coisa assim É Lá vai ser onde ele vai tratar a Gerd Gerd não tá nada bem galera Algumas coisas aqui no chão que eu poderia pegar Esse barulho é De Babuinos Mas eu não consigo vê-los Isso me incomoda Ok Vamos correr Porque Estamos Meio lento aqui né Bora amigão Ok Tomando Por favor Chegamos E aí Estamos no cabelo aqui Que coisa E aí cabelo How you doing Ok Agora o Allen Ele vai precisar de alguma coisa Pra ajudar A cuidar da Gerd E aí Allen O que são esses animais perigosos aqui E o que Onde estão os outros Ok Se não Onde estão os outros O que eu acho que é agora Esse negócio de onde estão os outros Eu tenho que achar sobreviventes E eles estão meio longe Então É uma missão legal É uma missão É uma main mission Se não me engano Da história Mas não é uma que eu vou me preocupar agora O que é isso aqui O que são esses animais Ok Perfeito O que você vai fazer Criar um plástico simples Pegar pelo menos Três sunflowers Aqui do planeta Maria Três unidades sicas Que eu não tenho a mínima ideia Do que é E shade weed Ok Não me parece ser tão difícil assim E aí cabelo How you doing Que tipo de missão que você tem Aqui pra mim Ele já me deu a missão Eu nem vi o que era Essas coisas aqui Eu meio que já tenho Life boost Life boost São as três unidades Isso aqui eu preciso De uma sunflower apenas Ok Algumas missões paralelas Alguns daqueles scripts Daqueles blueprints Eu consigo Através de missões paralelas Outros Eu tenho que comprar Em lojas Que acabam aparecendo Durante Deixa eu ver Por exemplo Ele aqui tem um shop Tá vendo E nem sempre ele vende Um item pronto Nesse caso aqui Acaba sendo o item pronto Mas em muitos casos Eles vendem só O blueprint Isso aqui é blueprint Não Isso aqui são Consumables What? Onde são os blueprint Decoração Recursos Tudo Bom Whatever Bacana Ok Nós temos uma stone pickaxe Que é melhor Do que eu tenho Poderia comprar Isso aqui Mas isso aqui Provavelmente custa 63 unidades E o caro Pra quem pode fazer Comprar essas biscuits Script O que isso faz Isso aqui é uma comida Ah ok Então eu vou querer uma dessa Com certeza Por nove de dinheiros Perfeito Na verdade é nove carnes Você compra aqui Os itens com carnes Bacana Ok Acho que vou precisar De alguma coisa Pra me curar Também Não A gente ainda tem cura Ali Tá ok Um script de plástico O smith Também vou querer Por favor Mais uma fórmula Tem uma fórmula De mad kit Isso aqui é meio caro Mas eu acho que eu também Vou precisar de uma Ok Fórmula de bandagens De restauração Isso aqui eu já tenho Isso aqui é revival shot Meio caro Eu tenho carne O suficiente Pra fazer isso Tenho Acho que sim Ok Vamos ver É Bom Eu não quero ficar Gastando muito mais Que isso Por enquanto Isso é mais Talvez Stone axe 32 Ok Stone axe Eu vou querer Você também Eu vou querer E você também Eu vou querer Além disso Nós podemos pegar Essa sword De stone Que é bem melhor Do que é que eu estou usando Isso aqui é stone shield Pode ser também Em algum momento Nós vamos precisar Ok Tem um monte de fórmulas novas E lembrando que as fórmulas Eu posso simplesmente Usar o replicator Tá Minha fome Tá ok Ué Eu já aprendi O plástico E já aprendi o feto Ok Pode ser Ok Galera é o seguinte Tá Eu O que que essa diva Tem aqui pra mim Ele me adicionou Alguma coisa Eu confesso Que eu não vi O que era Qual é a missão Deixa eu olhar aqui Side quest Decorator Isso aqui vai me dar 5 herbal juice Bacana E injury knee Vai me dar 5 compressed Biscuit Também é bacana E é fácil de fazer Ok Mas antes galera Eu quero mostrar pra vocês Como que funciona O crafting Mais criativo E onde as possibilidades São abertas Dentro desse jogo Tá bom Deixa eu abrir aqui Aqui pra vocês Vamos lá Creation Aqui no creation Primeiramente Você tem que pegar Algum tipo de template Existem armas Existem veículos Existem várias coisas Dentro do jogo Eu sugiro que Quando você for criar Alguma coisa Você venha Novo Ok E aqui estão As bases Pra você criar Você tem equipamentos Você tem carriers Você tem objetos Alguns objetos Quais queres Você pode equipar Você pode criar Armaduras Você pode criar robôs Sim Você pode criar robôs Existem alguns robôs Bem legais Dentro desse jogo Você pode criar Turrets De Ele chama aqui De inteligência artificial Mas Não necessariamente Vamos com o equipamento Vamos com o equipamento básico Eu gostaria De criar pra gente Pra nos mostrar Aqui Uma espada Vamos tentar fazer isso Eu quero a partir De um template Ou eu quero vazio Vamos colocar Alguma coisa vazio Ok Primeira coisa que eu vou fazer É arrastar o cabo Da espada Aqui pro meio Pra nós termos Uma base Tudo bem Com o cabo da espada A base Não ficou bem Do jeito que eu queria Deixa eu mover Um pouquinho Aqui Alguma coisa Me incomoda Aqui tá É Alguma coisa Tá errado Aqui Bom Vou movimentar Assim que fica mais fácil Ok Isso aqui Eu quero centralizar Um pouquinho Feito Ok Deixa eu rotacionar Não você Quero rotacionar A minha câmera Galera Um segundo Um segundo Vou fazer um corte no vídeo E já volto Ok galera Voltei Vamos lá Vamos pra criação Do nosso item Aqui Eu vou utilizar Essas coisas aqui Mas não vou utilizar Agora Tudo bem Primeiramente eu quero Escolher o tipo de material Que nós vamos utilizar Aqui No fundo Eu gostaria Primeiramente De começar Com Where is it Pode ser madeira mesmo A gente vai fazer O cabo aqui Da nossa espada Colocar Um Dois Ops Tá errado Não quero isso Então Ctrl Z aqui Pra voltar Nós vamos colocar Blocos aqui Primeiramente Um Dois Um com Quatro Assim Talvez Ok Quatro Parece Bom Pra mim E nós vamos subir Esses blocos Sem você Na verdade Eu gostaria De usar Só três Mas três Me soa Muito estranho Com você mesmo Blocos Perfeito Aqui E aqui Ok Nós vamos selecionar Essas coisas Um Dois Três Quatro E nós vamos subir Isso aqui One Espero que eu não vou conseguir Subir isso aqui Ah I hate you Vamos fazer diferente Então galera Pra simplesmente Vai ser mais fácil Tá Vamos com os blocos Aqui Quero subir Esse cabo Tá meio estranho Né galera Esse cabo Tá bem estranho Vou fazer um cabo Redondo Aqui Ok Vamos subir Esse cabo Aqui Redondo Ficou mais estranho Vamos subir Esse cabo Aqui um pouquinho Perfeito Ok Não sei exatamente O tamanho De um cabo Vamos colocar Tamanho 10 Aqui Eu acho Que tamanho 10 É mais Que o suficiente Pra gente Eu gostaria de mudar O tipo de material Aqui da base Em você Em você Eu gostaria Que isso aqui Fosse Você De stone Aí Mude o material Por favor Eu quero construir Aqui em cima Não Tá bom Eu sei Vamos deletar Isso aqui Você E agora Eu vou construir Do material Que eu quero Aqui embaixo Por favor Blocos Aqui Do outro lado Do outro lado E aqui Perfeito Isso aqui É pedra Não parece Mas é Tá bom Galera E agora Eu vou fazer Um envolto Aqui Porque isso aqui Vai ser Onde nós Vamos segurar A espada Então Isso aqui Agora eu quero Um pouco mais redondo Aqui E aqui Ele vai se unindo Lá com o outro Material Como vocês podem ver Também eu vou querer Isso assim E isso assim Perfeito Já seria o suficiente Mas pra ficar Um pouquinho mais bonito Vou colocar isso aqui Até um pouquinho maior Assim Perfeito Podemos colocar Até nessa parte Aqui talvez Eu prefiro colocar Aqui Perfeito Ok Essa aqui É a nossa Espada Perfeito Isso aqui é o cabo Isso aqui é onde Vai ajudar Nós A nos apoiarmos Na espada A segurarmos A espada Ok A primeira espada Que eu quero Construir aqui Eu gostaria Que ela fosse De stone Mesmo Isso aqui Tá errado Eu quero Quadrado Assim A parte aqui De cima Quadrado Isso aqui Vai ser A lâmina Brigando um pouquinho Com a câmera Aqui Obrigado Isso aqui Que eu queria Um zoom Perfeito Eu quero Isso de cá Eu quero Isso de cá Acontei Isso mesmo Perfeito Mas até um pouquinho Maior Se fosse ruim Ela tá meio Desproporcional Aqui por enquanto Ok Isso aí E aqui A mesma coisa Perfeito Agora nós vamos Alongar Isso aqui Um pouquinho Você 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 E você Para alongar Vocês Acho que é com Shift Sobe Ops Não Não é shift Sobe É shift De qualquer forma A gente tem que Alongar Ele pra cá E pra cá Perfeito Agora eu quero Voltar aqui no meio Você 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 E você Uma coisa Uma espada Não exatamente Regular Vamos fazer uma coisa Diferente aqui também Não Cancela Cancela Fazendo besteira Tem algum bicho Grasnando Ao meu redor Isso Tá me dando medo Você E Você Quero colocar Voxel um pouquinho Menor Ah eu tenho que selecionar Um por um Crap Voxel um pouquinho Menor Vamos com Volume Do Voxel de 50 Aqui Se eu conseguir 50 E você também Eu gostaria de 50 Por favor Ok Vocês já vão ver Que isso vai dar Um Tchan Diferente Na nossa espada Pra subir É page up Vamos subir Isso aqui um pouquinho Perfeito Vocês podem ver Que a espada Ela ficou Um pouco mais fina Ali naquela região Ah Page up Page up Perfeito Ok Ah E aqui Meio grande Essa espada Mas tudo bem Já page up Perfeito Mais um pouquinho Mais Na verdade Eu quero afinar Ela um pouquinho Mais aqui E Eu sempre esqueço Que não dá pra fazer Aqui eu vou querer Ela Um pouquinho mais 20 E aqui também 20 Tá lá 20 Ok Nesse lado E nesse lado Ah Não vai eu de novo Eu vou querer 80 70 70 é o suficiente E 70 E 70 Também Vocês 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 Mais alguns Pjaps 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 E agora Aqui em cima Eu vou querer Só que vocês Subam Pjaps Pjaps E ok Esse lado Aqui também Feito Feito Desse lado E agora Eu quero Um aqui No meio Feito Ok Perfeito O que que acontece Galera Nós não vamos Conseguir Ah Isso aqui Tá meio Estranho Um box Aqui Que tá Bem Estranho É Tentar arrumar Isso aqui Acho que é você Tá com o volume Errado Né O volume É 100 Obrigado Perfeito Ok Tá um pouco Mais Menos Feio Eu diria Você tá com o volume Certo Tá Hum É Acho que agora Tá tudo Correto É De fato Eu acho que Tá tudo Correto Perfeito Essa é a nossa Primeira espada É uma espada De pedra Mesmo Uma coisa Mais rústica Só que Nós não vamos Conseguir Nós não sabemos Nós não dissemos Pro jogo Que o lugar De segurar Nessa espada É aqui E pra fazer isso Você utiliza o Hilt Pode vir com o Hilt Aqui Que é o nosso cabo E falar Olha Cabo Nossa espada Ficou um pouquinho Pequena Né Tudo bem A gente alonga Ela um pouquinho E ficou Do lado contrário Também Mas isso É simples De alterar Esse aqui É o lugar De segurar Tudo bem Se eu quero Um pouquinho Pra cá Vou centralizar Isso aqui Perfeito E eu vou precisar Rotacionar Você também Nesse ângulo Aqui 90 graus Por favor 90 graus Importante que seja Perfeito Ok E agora Então O que a gente vai fazer Primeiramente A gente vai colocar Isso aqui Invisível Perfeito E aplicar Ok Isso é invisível Só que nós precisamos Quero selecionar Não você Quero selecionar Ei Quero selecionar você Tá Vou voltar Ele visível E deixa eu movimentar Ele um pouquinho Pro lado Aqui Pra que a gente Consiga Colocar Essa espada Da mesma altura Do Guilty Aqui Colocamos eles Um pouquinho pequeno Do Guilty Não Do Hilt Quero selecionar Essas coisas Aqui Você E você Será que eu consigo Subir Você É isso Oh crap Subi tudo junto Oh no Oh no Oh no Tá ruim Tá bem ruim Tudo bem galera Eu vou tentar Ajeitar isso aqui Eu vou fazer um corte Na gravação de novo Vou ajeitar isso aqui Pra vocês verem A espada em ação Tudo bem Um segundo E já volto Ok galera Voltei E Essa É a nova espada Que eu produzi Tudo bem Agora o tamanho do cabo Ele convém com o tamanho do cabo Que nós deveríamos utilizar mesmo E o tamanho da espada também Antes de mais nada Você deve alinhar Onde você vai segurar na arma Porque isso aqui não é a arma Que você segura Na verdade A arma que você segura Ela Está aqui Esse é o centro Da arma que você segura E sempre preste atenção também Que isso aqui é a parte da frente Que é a parte de trás Do item Isso aqui é a parte da direita Isso aqui é a parte da esquerda Então Nossa espada Está pronta E nós vamos poder Produzir Nossa espada também Além disso Se não me engano Aqui nas estatísticas Fica escrito Alguns dados sobre ela Por exemplo O poder de ataque dela Vai dizer É de 15.2 O poder de venda dela Se nós produzirmos ela Dessa forma É de 15 carnes E ela vai pesar 1.12 quilos E a durabilidade dela Vai ser essa aqui Extraordinário Nós só utilizamos Madeira Pedra E hilt Além disso Eu gostaria de mostrar Para vocês Como produzir ela Depois Deixa eu tirar Um negócio aqui Eu quero salvar Isso aqui Salvar Isso aqui vai ser Stone Wood Stone Waka Wood Hilt Aliás Vou colocar sim O Waka Para saber Que foi eu Que fiz Stone Sword O que eu estava Falando Wood Que coisa O autor Sou eu E é isso aí Vamos salvar Perfeito Ok E nós queremos Criar isso aqui Para criar Nós temos que exportar Nós não temos Itens o suficiente Para fazer ela Que é um Woodhilt Tá bom Woodhilt Eu até tenho Eu preciso de um pouquinho De madeira Mais 10 Na verdade Eu tenho madeira Também eu não tenho stone Vamos tentar conseguir Um pouquinho de stone Aqui para que a gente Consiga criar Essa espada aqui Galera Vamos lá Pedra à noite É um pouquinho complicado Eu estou com fome Estou com sono A coisa está feia Vamos lá Deixa eu dar um jeito Nisso aqui Então Primeiro eu estou com fome Fome Eu preciso Criar alguma coisa Para comer Na verdade eu tenho isso aqui Isso aqui me dá hunger Health food Não Eu quero alguma coisa Para comer Por favor Where is it Publicator Eu quero alguma coisa Para comer Animal fat Campfire Eu quero Roast meat Dá para fazer Ok Eu quero pelo menos uma Obrigado Eu quero comer isso aqui Beleza Isso aumentou um pouquinho O meu hunger aqui Eu já pelo menos Não estou passando fome Dá para fazer um pouco mais Não Eu preciso de algumas Dessa aqui Oh crap De algumas Pronto Preciso de alguma De algumas dessas aqui Eu quero fazer Ah e por aí Se eu preciso disso aqui Quero fazer pelo menos Um a 5 aqui Por favor Perfeito Então eu vou vir aqui Eu vou fazer O máximo disso aqui 5 Perfeito Ok 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 Perfeito Vamos fazer Nossas Roast meat Comer aqui um pouquinho O que? Ops Perfeito Ok Ah E agora eu preciso comer Tá feia Vocês podem ver Que minha barrinha de fome Ali está bem Feia a coisa Eu quero aprender Isso aqui também Que eu vou Precisar construir Uma Sleep bag Mas eu já consigo usar ela É isso? Nossa Não é de usar aqui É de usar assim no chão Hum Preciso de dormir Deixa eu dormir um pouquinho Quero dormir por Sei lá 5 horas Por favor Perfeito Dormir Um pouquinho Recuperar ali Tal Acordar Já comer um pouquinho De novo Extraordinário Vamos pegar nosso Sleep bag Get Por favor Comer mais um pouquinho E agora eu vou atrás Da minha pedra Pedra galera É fácil Ver quando é pedra Eu acho que esse bicho aqui Que estava Zoando minha cabeça Ah É importante eu falar para vocês Que a espada Que eu construí ali Que vocês viram Que está construída Eu construí simplesmente Utilizando O que eu ensinei Para vocês Não usei nada mais Nada menos Deixa eu colocar Um equipamento Aqui na mão Vou poder Sério que eu não tenho Pass Oh crap Eu não tenho Pass Tá bom Vamos no Replicator Replicator Eu quero construir Um stone pickaxe Não vai me ajudar Vou comprar um stone pickaxe Mais fácil Para stone pickaxe Para conseguir Stone Mais fácil Shop Por favor Por favor Eu quero Um stone pickaxe Isso vai custar 63 Perfeito E eu quero Além disso Também uma pá Stone Ok Perfeito Ok Deixa eu colocar Essas coisas aqui Embaixo Eu tenho que equipar Elas para utilizar Ok Vou tentar Conseguir um pouco De pedra Aqui Vamos tentar Aqui Você Por favor Eu quero Minerar aqui Vamos ver o que a gente Vai pegar Deixa eu apertar Isso aqui Dirt block Não Bloco de dirt Não me ajuda Em nada Crap Vamos ver ali Mais para cima Para minerar Essa parede Aqui Dirt não me ajuda Eu preciso De pedra Perfeito Aqui Talvez Dirt Aqui Vai Marble Tá bom Marble Marble Ok É isso Nós precisamos Stone Mais marble E iron Extraordinário Stone Vezes 4 E isso Eu acho que é o suficiente Para nós criarmos Nossa espada Vamos criar Nossa espada Aqui galera Deixa eu guardar Essa arma Essa arma Não Essa picax Vamos criar Aqui Vamos no creation De novo Então vamos abrir O que a gente já criou Nosso ISO Ela é uma espada E essa é o Aca Stone World Nós queremos criar Vamos exportar ela E nós temos Material suficiente Vamos exportar Perfeito Ok Extraordinário Criamos Agora ela vai Para o nosso inventório E nossa espada Where is it? Acho que é você Infelizmente eu não coloquei Eu não coloquei Nenhuma Nenhuma Imagenzinha Nela né Deixa eu ver se dá Para modificar isso Galera Aqui no creation Quando você vai exportar Você faz isso Tentar abrir aqui Eu quero abrir você E agora eu não consigo mais Save as Talvez Isso Aqui Vamos capture Isso não ajuda muito Ok Isso aqui Ajuda um pouquinho mais Para ter uma ideia Uma espada Perfeito Capture Perfeito Ok E vai ser o Acaston Eu não quero salvar Por cima mesmo Perfeito Ok Mas eu acho que Isso não ajuda a gente Ok Whatever Vamos equipar Nossa espada Hello there Tudo bem É uma espada pequena Mas é uma espada Foi eu que fiz Muito bacana Né galera O sistema de criação Desse jogo É simplesmente Infinito E agora nós temos Uma espada De pedra Tudo bem Bom galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham Curtido mais esse episódio Não se esqueçam De deixar seu like De deixar seu comentário E também De compartilhar o vídeo Porque isso ajuda muito Na análise do jogo Para eu saber Se eu vou trazer mais Planet Explorers Para vocês ou não Muito obrigado Por ter me assistido Meu nome é Waka E não se esqueça Que aqui no The Machine Você faz a série De Planet Explorers Tchau tchau